A gente conseguiu capturar mais um dos envolvidos nesses homicídios e a partir do momento que a gente o localizou e deu voz de prisão a ele, ele colaborou com a gente e mostrou os lugares onde os corpos do Jocinei Balique e do Rian Lucas haviam sido enterrados. Com base nisso, a gente começou a diligência para recuperar os corpos e aqui na região da Terra Roxa a gente conseguiu, com empenho de bastante gente, da Polícia Civil, a ajuda de vocês mesmo, da imprensa, pessoal da Politec, a gente conseguiu recuperar os corpos, dar a chance para a família se despedir dos seus entes queridos. A gente já capturou outros indivíduos relacionados a esses crimes que ocorreram há cerca de um mês e a partir de hoje a gente parte para a reta final das diligências para encerrar o inquérito policial nos próximos dias. A gente já tem bastante informação, já tem vários elementos de convicção de que o crime foi praticado por uma facção criminosa contra indivíduos simpatizantes de facção criminosa rival. Então a gente, nesse final de ano, teve esses desaparecimentos, mas a gente já conseguiu localizar a maioria, quase 100% dos desaparecidos, infelizmente todos eles sem vida, mas pelo menos a gente dá esse alento para a família de poder se despedir desses indivíduos. A gente, nesses últimos dias, nesse último mês, a gente trabalhou, a Polícia Civil trabalhou incansavelmente, investigadores, com esse doutor Jean, que estava de plantão esse final de ano inteiro aí, e graças a Deus, com o empenho deles, a gente conseguiu dar mais essa resposta positiva na resolução desses crimes graves e que tanto chocaram a população de Juína. A gente, com esse trabalho nosso, a gente demonstra para essas facções que, mesmo eles insistindo em praticar esses crimes, cada vez com mais crueldade, a gente é empenhado e a gente vai chegar na resolução e responsabilizar os envolvidos. A gente, como disse anteriormente, a gente parte para a reta final agora para identificar eventuais outros envolvidos e fazer as representações pelas prisões e responsabilizar todos os autores ou partícipes desses crimes graves. Doutor, qual é a sensação, neste momento, mais de 20 dias de trabalho acirrado da Polícia Judiciária Civil e trazendo agora às famílias e amigos um resultado satisfatório? É uma sensação de alívio para a gente, para todos nós da Polícia Civil. A gente tem uma responsabilidade muito grande de lidar com esses casos e eu vou até mencionar as diligências de hoje aqui. Hoje pela manhã a gente recebeu informação de onde estaria esse último suspeito localizado aqui numa chácara da região de Terra Roxa e com base nisso a gente se deslocou ao local. Primeiramente a gente não encontrou, não havia ninguém, mas a gente ficou na espreita dele na espreita dele e no momento que ele chegou, cerca de sete horas depois que a gente já estava no local a gente surpreendeu ele, deu voz de prisão e com base nessa atuação ligeira da Polícia Civil ele viu que não tinha como se esconder, não tinha como esconder mais a responsabilização e resolveu colaborar com a gente e apontar os dois corpos. Primeiro a gente foi lá no corpo do Rian Lucas e agora viemos aqui no corpo do, conseguimos identificar o corpo do Jocinei Balique e encerrar os trabalhos por hoje, pelo menos aqui no local. Agora a gente parte para a delegacia, vai fazer o interrogatório do suspeito e vai fazer o banhete de ocorrência de localização de cadáver e depois vai partir para o interrogatório dele e a gente acredita que até amanhã por volta de meio dia a gente encerra as diligências relacionadas à captura de hoje. Mas o flagrante a gente espera concluir nos próximos dias, na próxima semana. Doutor, aqui no estado de Mato Grosso algumas organizações criminosas têm aterrorizado algumas cidades a gente percebe aqui em Juína que a Polícia Civil tem combatido isso incisivamente e para a sociedade isso é o resultado de um trabalho feito com excelência. Sim, a gente no ano de 2023 a gente teve o recorde no número de homicídios aqui na cidade de Juína quase 30 homicídios, mas desses quase 30, quase 100% deles foram esclarecidos. A Polícia Civil de Juína, apesar do efetivo não ser dos maiores, a gente trabalha incansavelmente para dar a resposta para a sociedade. É para isso que a gente recebe, essa que é a nossa missão. Enquanto a gente estiver à frente da delegacia, a gente vai continuar trabalhando dessa forma. Mostrando para a bandidagem que eles podem praticar os crimes. A gente não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo. Mas uma vez que eles praticam os crimes, a gente vai chegar até eles. Agora, delegado, a gente conseguiu observar a distância, que foi bem grande, do município de Juína. Você conseguiria nos destacar quantos KMs foram dos dois locais? Cerca de 40 km da sede do município de Juína, na região de Terra Roxa. De um corpo para o outro, apesar de a gente estar na mesma área, na saída para a Vilena, entre Terra Roxa e a saída para a Vilena, de um corpo para o outro, mais 30 km de um para o outro. Então, um raio de cerca de 50 km da cidade. Essa forma de execução é uma forma que a gente não vinha acompanhando com frequência. Essa de executar e depois ocultar os cadáveres, isso mostra para nós que é uma turma que está nova na execução daqui de Juína. Diferente dos outros homicídios, que eles não faziam, os anteriores não faziam questão de esconder os cadáveres. Mas essa equipe, digo essa equipe, esses meliantes que estavam atuando em Juína, eles não estão relacionados aos homicídios socorridos no começo e na metade do ano. Mas mesmo com essa maior dificuldade, que é quando a gente não tem um corpo, a gente demonstra que eles podem evoluir e mesmo eles evoluindo, a gente vai evoluir mais rápido que eles e vai chegar na responsabilização de todos os cadáveres. Para encerrarmos, doutor, esses dois suspeitos que foram presos hoje, todos são envolvidos no mesmo crime? E onde eles moram? Qual município? Não, a gente está com dois indivíduos aqui com nós, mas somente um deles tem ligação, o outro apenas chegou no local de carona na motocicleta, só que a gente conduziu para apurar a responsabilização, mas até agora a gente não tem nada concreto quanto a eles, a gente só vai conduzi-lo de volta para a residência onde a gente o encontrou e vai liberá-lo. E o responsável de hoje aqui é apenas um, então a gente só está conduzindo um para a delegacia, só um suspeito que tem mandado de prisão em aberto relacionado a esses homicídios praticados no final do ano de 2023.